Música 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 Tungi anyana dingundu kapea mna Kuyo Tungi ankapea mna kaweka mna Tukuraka tinde Nijeni machi yirigenu Nijeni machi yirigenu Niche tuangani kane nyuwe Changuye mtuke Monoyere wangu na genu Mwanajigunu wano nyeri wane Mwanesho manje Unia Uniaji Tukuraka sino jeno 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 Música Música É na boa, é na boa Música Música É na boa, é na boa Tu curaca chego, quero Tu curaca chego Tu ni a ti, tu curaca chego, quero Tu ni a ti, tu curaca chego, quero É na boa, é na boa Música 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 Música